Olá pessoal, estamos aqui na Prefeitura de Cuiabá. Durante 40 dias eu tentei marcar uma reunião com o prefeito Emanuel para a gente poder conversar sobre as nossas parcerias, as nossas alianças. E eu acho que o meu atendimento não foi tão humanizado assim, porque eu em 40 dias não consegui essa reunião com ele. Parte por sua agenda, parte por dificuldades mesmo de conseguir nos relacionar. E outros oradores, até mesmo em prazos menores do que o meu, conseguiram o atendimento. Percebi que a política acaba nos distanciando em alguns pontos da vida, e é assim mesmo. Principalmente quando você reclama da derrubada de árvore, quando você reclama do atendimento de policlínica, quando você reclama de um projeto de emergência na Prefeitura, quando você bate em algumas coisas, fica difícil de você querer que a proximidade entre elas continue. É um exemplo claro, você percebe que o Michel Temer, do PMDB, presidente da República, ele exonerou muitos cargos das pessoas que votaram contra a reforma trabalhista. E aí essa política de troca fica um pouco difícil, do qual a gente tem que ficar um pouco mais quieto, um pouco mais calado, e ficar na sua para conseguir alguma coisa dentro do executivo. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de independência, principalmente entre os poderes. o executivo e o legislativo têm funções muito diferentes. Então eu vim aqui na Prefeitura de Cuiabá, vim buscar os nossos currículos, peguei os currículos, deixei à disposição as nossas indicações, e dizer que o nosso relacionamento junto à Prefeitura de Cuiabá se dará apenas nas questões legislativa e executiva. O que a gente puder contribuir para construir uma cidade melhor, nós estamos aqui disponível. Mas aquilo que a gente for fazer, não terá uma moeda à base de troca como emprego. Eu não vou fazer isso, é uma decisão pessoal. Não é uma decisão do partido, não é uma decisão do segmento que eu represento, mas uma decisão pessoal. Até porque essas pessoas aqui que nos ajudaram durante todo o tempo da campanha, e também nos ajudaram, ajudaram o Emanuel a se eleger, juntamente numa conversa do próprio Emanuel, de quem ajuda a ganhar, ajuda a governar, não se concretizou, não é realidade. E até mesmo ajudar a governar tem que dar um tipo de apoio do qual a gente ainda não está disposto a dar. A gente quer conhecer melhor o governo, quer conhecer melhor a gestão, quer entender melhor daquilo que está sendo feito, e aquilo que for bom para o município, com certeza terá o nosso apoio. Nós vamos estar ajudando os bons projetos. E os maus projetos, com certeza, nem que a gente sozinho lute contra eles, nós vamos estar lutando. Porque o mais importante é a nossa consciência. Então, a partir de agora, ninguém vai poder dizer olha, o Abílio tem tantos cargos dentro da Prefeitura de Cuiabá. Isso não acontece. O Abílio não tem nenhum mais. Então tá bom. Obrigado, pessoal. E vamos agora, de uma maneira independente, lutar pela nossa cidade. Porque a nossa cidade merece algo melhor. Obrigado.